Fala galera, Thalesson Cristina aqui mais uma vez com vocês e hoje teremos leaks no canal São 10 leaks baseados ali no guitarrista Marks Fogli, que é um guitarrista que eu curto demais o tronco dele O cara tem feeling, tem técnica, tem dinâmica, então eu curto demais o som dele e baseei esses leaks no som dele 5 desses leaks são mais melódicos, são leaks mais fáceis e os outros 5 são mais técnicos Mas não deixam de ser expressivos e melódicos também Então essa videoaula está bem interessante, espero que você curta e deixe sugestões para os próximos vídeos Porque é importante essa questão aí, então estamos juntos, vamos embora para o vídeo E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí